Então bora lá conversar sobre esse assunto extremamente importante que pode sim anular a sua redação. Se fugir do tema, como eu digo sempre, fugiu do tema, acabou o sonho, só tem que esperar o próximo ano. Não tem muito o que fazer não, vai ter que só chorar mesmo na cama que é um lugar quente. Então vamos evitar isso aqui? Existem algumas técnicas, alguns recursos que nós podemos utilizar para que você não fuja do tema ao longo da sua prova. Para que você aprenda a ler o tema corretamente, beleza? Começando aqui o nosso acordo. Eu não gosto de fazer você perder tempo, certo? Ah meu Deus, eu não gosto de fazer você perder tempo. Então eu falo exatamente o que eu vou mostrar para você ao longo dessa aula e você verifica. Realmente disse que eu preciso? Eu preciso disso daí para minha vida? Ou estou só aqui porque eu amo essa mulher incrível, linda, maravilhosa? Eu espero que pelos dois. Olha só, compreender e aplicar técnicas práticas para evitar a fuga ao tema da redação. Confirme se a estrutura textual foi seguida. Como assim? Ué, lá na proposta eles pedem que você faça um texto dissertativo argumentativo dentro de um tema específico. Certo ou errado? Certo. Você seguiu a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Ou você meteu o louco e escreveu uma crônica? Eita que você não estava nem esperando esse gritão, né? Eu estou estressadona hoje. Hoje eu estou loucona. Ó, porque eu estou florida e vocês ficam achando que eu estou legal. Eu não estou legal não, eu estou doidona. Olha só, você seguiu a técnica do texto? Você colocou introdução, desenvolvimento, conclusão? Você colocou a sua tese na introdução, você colocou o argumento, você fez o projeto de intervenção, se a sua prova pede? Você retomou a tese na conclusão? Você fez tudo que o seu tipo de texto solicita dentro do tema que foi pedido? Você seguiu as técnicas do texto? Porque, o que são as técnicas do texto? Se ele pede uma dissertação argumentativa, você tem que seguir o tipo do texto dissertativo argumentativo e colocar tudo que é pedido dentro de um texto dissertativo argumentativo. Certo? Ok? Você teve progressão textual? O que é progressão textual? Ou você, quer saber como que você sabe se teve progressão textual ou não? Você encheu linguiça na sua redação? Hoje, professora, você não vai jogar na minha cara os meus defeitos. Você não vai jogar na minha cara essas nuances que eu nem estava esperando. Gente, a progressividade textual é extremamente importante para uma nota alta. O seu texto tem que ter progressividade, ele tem que ter uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão. Muitas vezes, a pessoa perde a progressão textual quando vamos falar do desenvolvimento. Então, às vezes, no desenvolvimento 1, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela fala sobre, sei lá, problemas na natureza e cita um exemplo de Mariana. Certo? Aí, no desenvolvimento 2, no desenvolvimento 2, ela fala sobre Mariana e que tem problemas na natureza. Ou seja, ela falou a mesma coisa com outras palavras. É o famoso encher linguiça. Deu para entender? O seu texto tem que ter progressividade. A pessoa tem que entender que ela saiu de uma introdução, entrou no desenvolvimento e foi para uma conclusão. O que ajuda vocês bastante a deixar bem claro a progressividade textual é o uso, por exemplo, dos nexos, dos conectivos. Usar conectivos também pode te ajudar bastante nessa questão da progressividade textual. Para a pessoa entender que, primeiramente, é uma coisa, segundamente, é outra coisa. Sendo assim, né? E aí, eu posso também fazer uma aula de conectivos, caso vocês queiram, beleza? Coloca aí no comentário, se vocês querem ou não, aula de conectivos da redação. Eu acho que até já fizeram essa sugestão lá. Eu tenho que verificar. Eu anotei as sugestões que vocês colocaram. Mas coloquem aí, se vocês querem ou não, aula sobre conectivos na redação. Quais são os melhores para serem usados e como usar da forma correta. Porque também existem conectivos que as pessoas utilizam de forma incorreta e isso gera falha na coesão e coerência textual. Tem que tomar muito cuidado. Um super beijo carinhoso para você. Muito obrigada pelo carinho de sempre, pela presença de vocês, pelo respeito, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, uma boa noite, bom descanso e tchau! Fui!